E aí que esse pé, pra mim ser o mais chave de São Paulo Vem pra, vem pra Vialinha, traz a amiguinha Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Vem pra, vem pra Vialinha, traz a amiguinha Pra sentar na pica, pra sentar na pica Vem pra Vialinha, traz a amiguinha Pra sentar na pica, pra sentar na pica Toma, 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 toma Pra sentar na pica, pra sentar na pica Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com papo que tá aqui, tá cheio de sono Roba a cena, tá cantando, então escuta isso daqui Vem dormir Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo Em menos de 10 segundos, você já acorda rindo Em menos de 10 segundos, você já acorda rindo Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo Vai tomar dormindo, toma, 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 toma Em menos de 10 segundos, você já acorda rindo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Falou que ia lançar, lançou mesmo, hein Desde o Daniel Beach, já ia esquecendo a vinheta, hein Pagadu Ah porra, Daniel Beach, tá ficando maluco Daqui a pouco vai explodir os quatro cantos de São Paulo, hein Depois que tu vem pros lançamentos, até o Osama Bilada E tá furadido, hein cachorro Vamos lá, vamos com as comunidades, mano É isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau